Mas será que a gente vai precisar esperar chover para que novos desastres aconteçam? A comunidade de Dois Carneiros disse que já comunicou os riscos à prefeitura e até agora nada da obra ser feita. Estou aqui nessa barreira que foi alvo de muitas denúncias, alvo de muitas matérias repercutindo aí na grande mídia. A preocupação dos moradores é grande, a tristeza, o desespero, as incertezas. Nós vimos a tragédia que aconteceu ano retrasado em Monte Verde. Jaboatonenses perderam entes queridos por conta dos deslizamentos. Como vai ser nesse período de chuva? Então a gente fica assim, meu Deus, né? Onde é que está o poder público que não faz nada pela população? A gente paga o nosso imposto de chuva. Onde é que está? A minha parte eu fiz. Como deputada federal, eu destinei um milhão em emenda parlamentar para ser aplicada em obra de contenção de encostos. Isso aqui é Jaboatão. Jaboatão não é só as principais vias, não é só a área nobre, não é só a área das praias. A maior queixa dos moradores aqui é a falta de atenção do poder público. O povo está dizendo aqui que está esquecido.